Quer montar um time massa no Ultimate Team? Compre suas coins na U7Buy, além de você também ter a possibilidade de comprar jogadores. Utilize o cupom COLAI para ganhar 5% de desconto em todas as suas compras. Links na descrição. Jogos de Play 4 e Xbox One a partir de R$ 70,00 e de Nintendo Switch por R$ 99,00. Temos também Gift Cards. Link na descrição. Fala aí, manos! Como é que tá essa força aí? Tá tudo certo? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. Antes de mais nada, dê um apoio para esse nosso novo projeto. Já se inscreve no canal aí, já deixa o seu like, ativa o sininho. Também é importante você me acompanhar nas redes sociais aí, que por lá eu tô sempre avisando. Tô com um novo projeto, então conto com o apoio de vocês. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver, já pela thumbnail muito explicativa. E também aqui pela pesquisa que eu acabei de colocar aqui, que eu fiz no meu Twitter há um dia atrás. Nós vamos falar sobre qual o pior FIFA. Eu estou em dúvida, né, rapaziada? Porque há muito tempo a gente vem debatendo isso. A gente vem discutindo esse tipo de situação. E acontecimentos recentes, né? Sejam atualizações, problemas, bugs no jogo no FIFA 20. Eu levantei esse questionamento, né? Pra quem quer uma introdução, pra quem chegou agora, pra quem não conhece o FIFA nas versões anteriores, tá jogando só o FIFA 20. Nós tivemos aí na versão do FIFA 19, uma das piores versões de todos os tempos do FIFA. Tá? Porque era um jogo muito quebrado, onde você conseguia fazer um gol da saída de bola. Onde você pegava a bola ali, tocava pro lado, dava um lançamento pra dentro da área, fazia o gol. O kick-off glitch era muito forte, gameplay toda quebrada, parecia futebol de praia, só levantando a bola. Você fazia gol de altornado, gol de cabeça toda hora cruzando. Então foi um jogo, rapaziada, extremamente ridículo e quebrado, tá? Em questão de gameplay, eu acho que foi o pior FIFA que eu já vi de todos que eu já joguei. Foi o pior gameplay muito quebrada. Um jogo onde, se você dominasse os bugs e os macetes do jogo, que eram esses levantados de bola, cruzamento pelo alto, gol de altornado, ficar driblando desesperadamente, você vencia. Nós temos um lance icônico aí no FIFA 19, que é no campeonato da EA, onde o Tex faz um gol dando cinco elásticos seguidos, né? Com o Ronaldo Fenômeno, se eu não me engano. Então, o jogo ficou totalmente marcado por esse tipo de lance, né? Então, ao final da temporada, até bem antes, a galera falava, poxa, será que é possível um FIFA pior que o 19? E muita gente, inclusive eu, não acreditou nisso. Muita gente, inclusive eu, falou, não, não tem como. Eu acho que o FIFA 20, apesar que ele vai ser ruim, como tudo que a EA faz, infelizmente, é, ele vai ser melhor. E aí, rapaziada, nós estamos aqui, hoje, gravando esse vídeo no dia 10, né? De março, e há muito tempo a gente já vem questionando o FIFA 20. Fiz essa votação, falei, bora me ajudem, qual o pior FIFA pra vocês? Pasme, nós tivemos aí mais de 600 votos, e nós tivemos aí 63% de pessoas que votaram como o FIFA 20, sendo pior, no dia 10 de março. Lembrando que o jogo vai até setembro, então nós temos março inteiro, né? Mas aí vamos ter até 10 de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, seis meses até o fim do jogo, ou seja, chegamos na metade da temporada do FIFA. Muitas pessoas comentaram, falando que o 19 era pior, por conta dos dribles, da croqueta, como o Henrique. O Ender falou sobre os bugs, o Saldanha falou ainda que o 19 tinha DME, tinha trade, não tinha lag compensation. E o pessoal falou 20, tá todo no script, e várias outras pessoas aqui comentando, né? Inclusive brincando aqui, o Kozalski aqui, ele foi o primeiro a votar e deu 20. E eu gostaria de explicar pra vocês o porquê que, infelizmente, eu vou ter que concordar com essas pessoas, mesmo sendo uma das pessoas que falou que o 19 não teria como ter algo pior, e mesmo sendo uma das pessoas que elogiou e falou bem da gameplay do 20 no começo. Bom, o que que aconteceu? FIFA 20 foi lançado, rapaziada, na primeira semana, e era um jogo que, de certa forma, era muito gratificante de jogar. A gente tinha uma cadência um pouco maior no jogo, um jogo um pouco mais lento do que o 19, realmente. Nós tínhamos servidores totalmente lisos, até porque era a primeira semana, e as pessoas que não tinham comprado o game antecipadamente, não estavam jogando ainda, então tava tudo liso. Nós tínhamos uma gameplay onde era gratificante você dar o bot, você realmente roubava a bola. Não era 100% como eles falavam, mas era gratificante. E principalmente, rapaziada, nós não tínhamos uma gameplay quebrada com handicap. Porém, mesmo após esse início promissor do jogo, todos nós tínhamos a noção, algumas pessoas falaram, não vou ficar citando nomes, que era o melhor FIFA de todos os tempos. Eu não fui tão leviano e tão irresponsável e tão precipitado dizendo isso. Mas eu disse, o jogo tá bacana, o jogo tá legal, ele tá com umas mecânicas mais reais, nerfaram levantada de bola, um monte de dribles em sequência. Inclusive, até hoje, se você der vários dribles em sequência, o jogador perde o controle. E isso, rapaziada, foi algo positivo, algo que eu achei bacana, e algo que realmente era condizente com a realidade do que deveria ser um jogo de futebol. Porém, rapaziada, o que acontece é o mesmo que a EA faz em todos os jogos. Com o passar do tempo, a EA vai atualizando, a marcação também tava muito manual, rapaziada. Só que, com o passar do tempo, a EA vai ouvindo reclamações, a EA vai ouvindo a opinião das pessoas novas no jogo. E qual que é a ideia da EA? Eles querem novos jogadores. Porque nós, né, talvez os idiotas já viciados, ou pior ainda, idiotas, os que colocam um zilhão de FIFA Points, essas pessoas já estão ali no jogo. Eles querem fazer com que novas pessoas fiquem cada vez mais envolvidas com o jogo, principalmente o Ultimate Team. E o que que aconteceu? A EA começou a fazer atualizações. Uma atrás da outra. Então, tudo o que nós tínhamos removido do jogo com sucesso, e tudo que a gente tava legal, foi piorando. A EA nerfou tanto os gols de bola pelo alto, que você quase não vê gol de cabeça. Então, é algo ridículo. Desde o início do jogo, é algo que a gente tá falando. Existe gol de cabeça no futebol. Não existe gol de cabeça igual tinha no 19, mas existem, e muitos. Só que nesse jogo, é totalmente aleatório e nerfado. E aí, o principal problema desse FIFA 20, no meu ponto de vista, talvez pelo aumento de número de jogadores, é a questão dos servidores. Nós temos, rapaziada, infelizmente, um delay absurdo. Absurdo. Poucos jogadores jogam liso. Nós podemos contar aí, alguns, né? A maioria joga pesado, mas alguns aí selecionados, né? Alguns sortudos, né? Que a gente não sabe ao certo, e também não pode citar, mas a maioria aí joga liso, né? Algumas pessoas, né? Que eu não vou ficar entrando em detalhes, mas jogam liso. Outras pessoas isoladas por aí também jogam, ou pelo menos tem um delay mínimo, se comparado com o delay de outra pessoa. Ao identificar isso, o que a EA fez? Pesou no jogo ali, algo chamado de lag compensation. Ou seja, ele iguala as conexões. Ao fazer essa questão do lag compensation, ela prejudica quem tem boa internet. Ao fazer isso, rapaziada, pra tentar ajustar, matou. E aí tá todo mundo com delay absurdo, tá? O que aconteceu foi, agora geral tem delay, geral tem problemas. Alguns menos, outros mais, mas acho que todo mundo tem delay. E pra piorar, rapaziada, a gameplay que era bacana, começou a sofrer com os problemas de delay, atualizaram tanto, que o handicap agora é absurdo, a marcação era manual, se tornou muito automática, tivemos um absurdo do overlay, do overload, desculpa, que era o pessoal botar, abusar das laterais, voltar com os atacantes, retranca a monstra, e isso ficou, 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 e aí foi lá, atualizou, tirou, e falou, não, agora nós ajustamos o fôlego. Os jogadores que usam o overload, rapaziada, os jogadores dele ficam sem fôlego, mas mesmo assim, continuam correndo, porque tem o maldito do handicap, na programação do jogo. Então, nada muda, rapaziada, nada muda. E esse jogo, ele é tão desgastante, pelo delay, e pelos problemas, fora que, no FIFA 20, ficou evidente, que existem muitos bugadores. A gente vê vários casos, de 200 milhões de pessoas, fazendo 30 a 0, no PS4, que é a plataforma, onde tem mais jogadores. No Xbox, os caras bugando o jogo, no PS4 bugando o jogo, o PC não acompanha o tanto, mas, em ambos os consoles, os caras bugam, derrubam a partida, você toma derrota, você tem desconect, tivemos desconect, inclusive em torneios, tivemos problema de conexão, nos torneios, invasão dos servidores, ou não, por hackers, 2, 3 dias, com o servidor caindo, rapaziada, uma piada. E aí, eu sou obrigado, depois de falar tudo isso, mesmo com aquela merda, que era o FIFA 19, com aqueles gols quebrados, pelo menos, o delay não era tão grande assim. E eu sou obrigado, a concordar, que realmente, o FIFA 20, é o pior FIFA. E eu tive alguns comentários aqui, que eu não vou estar procurando, teve muita gente, que comentou no vídeo, e eles falaram, que parece que realmente, o pior FIFA é sempre o próximo. Porque a EA vai enchendo, com tanta baboseira, com tanta nojeira, que a gente não sabe, nem se na próxima geração, de consoles, dá para ter a esperança, de que vamos ter um jogo melhor. Infelizmente, essa incógnita, essa dúvida, fica pairando, sobre os jogadores de FIFA, e não dá para acreditar. Infelizmente, o pessoal, fez um belo de um hype, sobre a Libertadores, quando vê, pá, jogadores genéricos, nos times brasileiros. Não, mas vamos ter aí, pelo menos no Ultimate Team, e até agora, mais de uma semana, nada, de colocar, os jogadores, pelo menos, os uniformes, e os escudos, no Ultimate Team. E isso vai se tornando, uma bola de neve, que vai ficando, cada vez pior. Fora isso, nós tivemos aí, o Kurt, envolvido em várias polêmicas, aí, banindo, desbanindo, mandando, represálias, para todo mundo, e o jogo, com cada vez mais bugs, tivemos a história lá, daquele jogador, que foi eliminado do qualifier, porque o jogo, não contabilizou o gol de pênalti, que ele marcou, porque a bola bateu na trave, e entrou. E aí, eu pergunto para vocês, será que realmente, o FIFA 20, vai ser o pior? Respondam para mim primeiro, qual que é o pior, o 20 ou o 19? Vocês acham, que o FIFA 21, 22, que esses próximos, os FIFA vão ser piores? Vai melhorar? A mudança de plataforma, talvez a mudança da engine, né, que hoje a gente usa, Frostbite, será que se mudar, vai melhorar? O que vocês acham? Sejam sinceros, coloquem aqui no campo de comentários, desabafam, conversem, discutam comigo, eu produzo conteúdo de FIFA, muita gente me criticou, quando eu lancei esse pé, que eu tirei o Ronaldo, tudo mais, que eu brinquei, zoei, mas rapaziada, eu não sou idiota, eu não sou um cara que, fecha os olhos e dá a sua opinião, e não dá a sua opinião, eu sou, produtor de conteúdo de FIFA, é algo, que hoje me traz uma boa renda, e é o jogo que eu jogo, felizmente ou infelizmente, mas eu nunca, apesar de produzir conteúdo, vou deixar de dar a minha opinião, então infelizmente o FIFA 20, é um lixo, é horrível, e por enquanto é o pior que eu já joguei, conseguiu superar o 19, que mesmo com os bugs, não estava tão quebrado assim, quanto o FIFA 20, o que você acha, você concorda, você discorda, coloca aqui para mim, no campo de comentários, mais uma vez, me segue nas redes sociais, e faça parte aqui do nosso canal, se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho, e principalmente comentando, lembre-se, todos os dias, ao meio dia, vai ter vídeo aqui no canal, beleza? Bom meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, agradeço pela companhia de todos vocês, um grande abraço, fui! Tchau!